Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Rafael Repórter, renunciando à vaga de membro suplente da comissão, e do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso, indicando o deputado Leandro Genado como membro suplente na vaga supracitada. E de correspondências publicadas no Diário Legislativo nas seguintes datas. Do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Tecnologia Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 11.712 de 2018. Da senhora Sandra Regina Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.894 de 2018. Do senhor Bruno Nunes Sade, secretário substituto da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.849. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Senhores deputados, nós tivemos a definição aqui, pelo volume de requerimentos recebidos, que passaremos a prosseguir da seguinte forma. Os requerimentos serão recebidos na data que forem, na primeira reunião após a data que forem encaminhados e serão apreciados em reunião posterior. É um volume muito grande de requerimentos, grande parte deles devido ao rompimento da barragem de Brumadinho, para que a gente possa fazer essa análise e os deputados também tenham condições de verificar o conteúdo desses requerimentos com prazo para se posicionar em relação ao seu voto. Nós colocamos aqui a exceção, o único requerimento, que é do professor Wendel Mesquita, que, porque antes de nós tomarmos essa decisão, o professor Wendel já tinha entrado em contato com a comissão e nós tínhamos feito o compromisso de colocar em votação o seu requerimento, que é sobre a barragem de rejeitos B3 e B4, na mina Mar Azul, administrada pela Vale. Após o volume de requerimentos recebidos pela essa comissão, eu entrei em contato com o deputado, mas esse já tinha feito o compromisso de que, se aprovado, já realizar essa audiência pública na cidade aqui de Nova Lima. Sr. Presidente, pela rua. Pela ordem, deputado Carlos Pimenta. Só com relação a essa questão dos requerimentos, na comissão de saúde nós tomamos a mesma medida, a mesma determinação que você está tomando, mas lá nós abrimos algumas exceções, fica a critério do presidente e também dos membros da comissão, em casos de mais urgência, porque, por exemplo, chega um deputado e pede que está acontecendo um processo de contaminação em um determinado rio, em um determinado local, até que você resolva, não estou falando para audiência só, não, mesmo para providência para ser tomada, até que se prorrogue mais, já passou. Então, eu queria que a gente não tivesse, fosse inflexível nessas questões, porque tanto a questão do meio ambiente quanto as questões de saúde pública, elas têm uma certa urgência. Então, eu acho que a gente deveria ter algum outro critério, se o Gustavo resolve apresentar um requerimento e pede à V. Exª que, se possível, colocá-lo em votação naquele mesmo dia, eu acho que não teria nada disso, mas é para a gente poder aproveitar o tempo e atender algumas urgências. Só isso. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com certeza, qualquer requerimento ou matéria de urgência e relevância que necessita ser aprovado naquela comissão, a gente submete aqui à aprovação dos nobres deputados. Eu vou colocar aqui em votação o requerimento do deputado Wendel Mesquita. E, logo após, tem uma emenda do requerimento que a gente vai colocar em apreciação também. O deputado que subscreve requer a vossa excelência que seja realizada audiência pública no município de Nova Lima para debater os riscos do rompimento da barragem de rejeitos B3 e B4 na mina Mar Azul, administrada pela Vale. Em votação, salvo emenda, os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Só um detalhe, a audiência é para ser realizada aqui ou lá? Essa audiência é para ser realizada lá, sem o deputado fez o acordo, sem a necessidade da estrutura da Assembleia Legislativa. Por que a vossa excelência não procura o deputado e argumente com ele? Porque, se vai lá, sem estrutura da Assembleia, faz uma audiência, ou faz aqui, que Nova Lima é aqui pertinho, ao lado, o que a gente poderia talvez fazer seria uma visita técnica no local e a realização da audiência aqui. Ela dá muito mais visibilidade, você tem a TV Assembleia, você consegue tirar mais proveito para a comissão dessa audiência ser realizada aqui. Nós vamos para lá, não tem local. Às vezes, quando você faz uma reunião desse tipo, você convida a Vale, às vezes ela não, não estou julgando não, mas às vezes ela pode até se omitir de estar presente ou enviar informações. E a gente poderia fazer, por ser na área metropolitana, uma visita técnica no local, comunicar à Vale, que foi aprovado um requerimento, que será feita uma audiência pública aqui, com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, com a presença de representantes da VAD, do Ministério Público, está certo? Aí a gente torna-se muito mais forte os efeitos dessa audiência, que a gente vai fazer uma visita técnica lá, desde que seja ajusante, não amontante, ou amontante, sei lá, eu quero ficar lá em cima, não quero ficar lá embaixo, nem para visitar uma mina dessas. Eu acho que seria muito mais importante para a gente essa audiência realizada aqui, na Casa. Deputado, eu agradeço mais uma vez o posicionamento de vossa excelência. Eu já fiz essa ponderação ao deputado Wendel, mas esse solicitou que seja lá, porque ele já organizou com a Câmara Municipal toda a estrutura necessária. Foi um pedido do deputado, e como nós tínhamos aqui atendido inicialmente a esse pedido, eu coloquei que nós colocaríamos em votação. Quanto às visitas técnicas, deputados, é porque, depois eu vou passar para as vossas excelências, nós recebemos aqui dezenas de pedidos de visita técnica às barragens, devido também à preocupação dos deputados com relação à estabilidade dessas barragens. Eu quero conversar com os deputados proponentes desses requerimentos, porque a visita técnica dos deputados, é lógico que tem a preocupação do deputado, eu não estou aqui tirando nenhuma legitimidade do deputado para poder realizar a visita técnica, não. Mas eu não estou vendo muita efetividade para que nós, como deputados, possamos fazer essa visita técnica sem os técnicos capazes de poder fazer a avaliação e sem as condições técnicas. Então, você imagina, nós temos aqui pedidos para visitar várias barragens, visita técnica. Eu quero conversar com esses deputados, é por isso até que essa decisão foi tomada, para que, primeiro, nós possamos, regimentalmente, pegar todas as informações técnicas necessárias para que os deputados possam tomar uma decisão em relação a essas visitas técnicas. E até, no caso, nós podemos evitar essa visita técnica se as informações ou uma audiência pública relacionada à segurança de todas as barragens possa ir atender aos deputados. Mas eu agradeço a intervenção de vossa excelência, mas já foi tentado com o deputado proponente e esse fez uma solicitação a essa comissão para que, ao menos, essa audiência pública seja feita na cidade. Eu expliquei por ele a dificuldade da Assembleia e ele já entrou em contato com a Câmara Municipal para disponibilizar toda a estrutura e com os vereadores daquele local. Agora, em votação, como foi aprovado o requerimento, em votação, a emenda ao requerimento da comissão. Com vistas a incluir no debate a barragem Vargem Grande, que integra o complexo Vargem Grande em Nova Lima. A emenda está em votação. Os deputados que concordam com a Anência, como estão, aprovados. Eu passo a presidência ao deputado Carlos Pimenta para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Requerimento de comissão do senhor deputado Noraldino Júnior. Com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte pedido de providências para que investigue a atuação da Polícia Aldoviária Federal em Brumadinho, que, dentre outras ações, realizou o abate, mediante o uso de arma de fogo, de animais que estavam em meio à lama de rejeitos da barragem que se rompeu em Brumadinho. É fundamental que o Ministério Público Federal investigue se os agentes respeitaram os limites de suas atribuições funcionais, inclusive se eles tinham autorização para fazer uso de arma de fogo no local, tendo em vista que os policiais rodoviários federais estavam no local para prestar apoio às equipes de resgate, não para fazer o abate de animais. O requerimento está recebido e vai ser votado na semana que vem. Também do deputado Noraldino, o deputado que subscreve, requer de V. Exª, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a coordenadora da defesa da fauna, CODEF, em Belo Horizonte, pedido de providências para que investigue a operação da Polícia Rodoviária Federal em Brumadinho, que efetuou o abate com o uso de arma de fogo de animais que estavam ilhados em meio a lama. Segundo informações do dia 28 de janeiro de 2019, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal realizou um sobrevoo bem baixo para atirar nos animais. Esse é o capte do requerimento, ele está recebido. Só para fazer um encaminhamento aqui, deputado. São dois requerimentos diferentes. Um, nós, só para poder esclarecer, um, nós estamos encaminhando ao Ministério Público Federal para que possa investigar as atribuições da Polícia Rodoviária Federal naquele local que, de acordo com o nosso levantamento, a polícia não tinha atribuição de usar a arma de fogo e atirar naqueles animais. Não é a competência da Polícia Rodoviária Federal. E não foi autorizado, segundo informações, pelo comando daquela área. E a outra é para... Que investigue a operação da Polícia Rodoviária Federal. É o CDF, o Ministério Público de Minas Gerais, a coordenadoria do Ministério Público de Minas Gerais, investir criminalmente o ato desses policiais. Não, mas o requerimento é para a coordenadoria de defesa da fauna. Do Ministério Público de Minas Gerais. Ah, faltou, então, um termo aqui. Aqui, nesse aqui. Do MP de Minas Gerais. Só acrescentar aqui. Eu sei, mas são dois requerimentos distintos. Esse aqui fala só... Esse aqui fala só coordenadoria de defesa da fauna do Ministério Público de Minas Gerais. É, esse. Você desce. Aqui, olha. Do MP e MG. Pronto. Está recebido. Requerimento, deputado Noraldinho Júnior, deputado que subscreve, e quer de vossa excelência, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao comando, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o abate de animais com uso de arma de fogo durante as operações de resgate em Brumadinho, especificando se este órgão autorizou a Polícia Rodoviária Federal a realizar disparos de arma de fogo contra os animais que ficaram ilhados em decorrência do rompimento da barragem. Então, esse é para o Corpo de Bombeiros Militar. Está recebido. Do deputado Noraldinho Júnior, também, que seja encaminhado ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, MG, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em Belo Horizonte, pedindo informações sobre o abate de animais. É mesmo o terror. Está recebido. Também do deputado Noraldinho Júnior, solicitando, pedindo informações sobre o abate, esse aqui já é encaminhado à superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, solicitando informações sobre o abate a tiros dos animais que estavam atolados em decorrência do rompimento da barragem 1 da mina do córrego do Feijão em Brumadinho, no dia 28 de janeiro, por agente da Polícia Rodoviária Federal. Também está recebido. Esse é que seja encaminhado ao presidente da Arcelor Mitral, pedindo de informações sobre quantas carvoarias a Arcelor Mitral possui no Estado de Minas Gerais e qual a capacidade de produção de cada uma delas. Requerimento do deputado Noraldinho, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedindo de informações sobre quantos e quais são os municípios mineiros que possuem aterros sanitários devidamente licenciados. Solicito também informações sobre como o descarte de resíduos sólidos urbanos é realizado nos municípios que não possuem aterros sanitários licenciados. do deputado Noraldinho Júnior, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedindo de informações sobre quantas carvoarias a Arcelor Mitral possui em Minas Gerais e qual a capacidade de produção de cada uma delas. É cópia. Do deputado Noraldinho, pedindo de informações sobre quais empresas do setor de ferroligas assinaram termos de ajustamento de conduta com a secretaria de Estado de Meio Ambiente. do deputado Noraldinho Júnior ao secretário de Estado de Meio Ambiente, solicitando informações sobre quais empresas que possuem licenciamento ambiental em nosso Estado. Possui contrato com a empresa TUVSUD para a prestação de serviços de certificação de segurança, notadamente as mineradoras que possuem barragem de rejeitos. Solicito cópia dos relatórios das inspecções de segurança realizadas pela empresa TUVSUD, nas barragens de rejeitos que estavam sob sua responsabilidade. Também do deputado Noraldinho, encaminhando, seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedindo de informações sobre as empresas que estão devidamente cadastradas para a prestação de serviços de consultoria para mineradoras e emitem certificados que atestam estabilidade e segurança da barragem de rejeitos que estão instalados no território de Minas. Especificamente, a, nome das empresas que prestam esse tipo de consultoria para mineradoras, b, para quais mineradoras prestam seus serviços, e ser quais barragens de rejeitos emitem laudos. Do deputado Noraldinho, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedido de informações sobre os certificados de laudos emitidos pelas empresas de consultoria que prestam serviços para mineradoras que possuem barragens de rejeitos instalados em Minas Gerais. Este pedido de informação será consubstanciado no envio de cópias de todos os certificados e laudos emitidos nos últimos cinco anos, que tinham como finalidade a inspecção da estabilidade de cada barragem existente em Minas Gerais. Também do nosso presidente da comissão, que seja encaminhado ao presidente da Acelor Mitral, pedido de informações sobre o volume de carvão e a madeira utilizada pelas plantas da indústria em questão desse volume total utilizado pelas plantas, quanto é produzido pela própria Acelor Mitral e quanto é adquirido no mercado. Solicita também o envio de cópias detalhadas do volume total gasto por mês e os fornecedores da madeira de carvão. também do deputado Noraldino Júnior, que seja realizada audiência pública para debater as metodologias e critérios utilizados para prestar, desculpe, para testar a estabilidade das barragens, as falhas existentes em cada método e apresentar sugestões para aprimoramento dos critérios e métodos existentes do deputado Noraldino Júnior, seja formulado voto de congratulações com os militares e cães do pelotão de busca e salvamento com cães, bem como com os militares do 5º Batalhão de Bombeiros Militares e do 8º Batalhão de Bombeiros Militares, conforme lista em anexo, pelo empenho a dedicação e coragem durante as ações de salvamento e busca das vítimas do rompimento da barragem, da mina, do córrego do Feijão em Brumadinho. Está recebido. Também do deputado Noraldino, seja encaminhado ao presidente da Celó Mitral pedido de informações sobre os animais que foram retirados das cidades onde houve a evacuação de moradores como medida preventiva especificando quantos animais foram resgatados e evacuados em cada cidade, para onde esses animais foram levados, quantos e quais profissionais foram contratados para dar assistência a esses animais. Do deputado Noraldino, encaminhando encaminhando ao presidente da Vale S.A., pedido de informações sobre os animais que foram resgatados de Brumadinho após o rompimento da barragem, bem como aqueles que foram retirados das cidades onde houve evacuação de moradores como medida preventiva, especificando quantos animais foram resgatados, evacuados em cada cidade, para onde esses animais foram levados, quantos e quais profissionais foram contratados para dar assistência a esses animais. Devolvo a presidência ao nosso titular. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Passo a leitura dos seguintes requerimentos. Recebi o requerimento do deputado Carlos Pimenta que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre a barragem de contenção de rejeitos na cidade Riacho dos Machados que, segundo informações, está contaminando o lençol freático, constatado por análise das águas de 53 poços ateresianos que foram perfurados para atender às necessidades necessárias da extração de ouro. Solicito ainda que a Semade faça ou exija laudos seguros e confiáveis sobre a estabilidade da barragemagem que mantém milhares de metros cúbicos de rejeito com a presença de minérios pesados como o mercúrio. Recebi o requerimento. Outro requerimento, deputado Gustavo Santana. O deputado que, sobre esquerda, que era a vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater a recuperação das nascentes das bacias hidrográficas de Minas Gerais e fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da recuperação das nascentes das bacias em Minas Gerais. Lei do requerimento. Requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro que seja realizada a visita conjunta com a Comissão de Minas e Energia à represa Bortolã, Ribeirão das Antas, um município de Poços de Caldas para verificar as condições técnicas da represa da referida empresa e se elas são capazes de garantir a segurança da população e proteção ao meio ambiente daquela região. Recebido o requerimento, outro requerimento que seja ajudado à audiência pública para debater a relevância do livro Qual o Valor do Meio Ambiente, Previsões Normativas e Parâmetros para a Valoração Econômica do Bem Natural Impactado pela Atividade Minerária. Recebido o requerimento, outro requerimento que seja realizado visita ao Projeto Conservador das Águas, uma iniciativa pioneira no país e por diversas vezes premiada no Brasil e no mundo no município de Estrema para conhecer os resultados obtidos do ponto de vista hídrico e ambiental decorrente da execução do projeto. Outro requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater a adoção de medidas que visam a recuperação do Largo de Furnas que se encontra com um dos níveis hídricos mais baixos de sua história. Outro requerimento que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia para debater os riscos e danos ambientais na região da mina de urânio em Caldas, hoje desativada, bem como as medidas já efetivadas e as que deverão ser adotadas para reparação e descontaminação da área degradada e ainda a necessidade de adoção de medidas mitigadoras e de compensação ambiental para o município. Recebidos os requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro. Requerimentos deputados, deputada Ana Paula Siqueira. A deputada requer que seja realizada a audiência pública no município de Caeté para debater os impactos da retomada da mineração na Serra da Piedade, recebido o requerimento. Outro requerimento que seja realizada a visita ao empreendimento minerário Mineração Ibirité na região do Feijão no município de Brumadinho para conhecer e averiguar as estruturas existentes no empreendimento e os impactos causados à população e ao meio ambiente pela atividade minerária realizada no local, tendo em vista a proximidade com a mina Corre de Feijão da mineradora Vale, mais requerimento recebido. Outro requerimento que seja realizado a audiência pública para debater os impactos da retomada da mineração Serra da Piedade. Aqui, esse aqui está repetido. Outro requerimento que seja realizado a visita ao empreendimento minerário localizado na Serra da Piedade no município de Caeté para verificar as condições da área na qual será retomada a atividade de mineração. Outro requerimento que seja realizado a visita à mina Engenho no município do Rio Acima para apurar as condições de abandono em que se encontra o empreendimento único no estado a ser considerado de alto risco de vazamento. Recebidos os requerimentos. Requerimentos do deputado Jean Freire. Primeiro, que seja realizada a audiência pública para debater o risco de rompimento da barragem da Casa da Pedra da mineradora CSN Congonhas. Segundo, requerimento, que seja realizada a audiência pública para debater a revitalização do Rio Rejequitonha. Lidos requerimentos, recebidos os requerimentos, deputado Jean Freire. Requerimentos, deputado Sargento Rodrigues. seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Ministério Público de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que sejam atendidas as solicitações do senhor Carlos Francisco Lobato, notadamente quanto à preservação do Rio São Francisco face ao ocorrido no município de Brumadinho. Outro requerimento, seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de informações sobre o andamento das apurações solicitadas pelo senhor José Afonso de Almeida em 6 de 11 de 2017, não obteria desses órgãos, quanto às condições da segurança da represa de rejeito de minério mantida pela mineradora Anglo Gold na região de Sabará. Recebidos os requerimentos, deputados, 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 sargento Rodrigues. Requerimentos, deputada Marília Campos. Requer que seja realizada audiência pública de convidados para debater consequências do rompimento da barragem de Brumadinho sobre a qualidade da água na bacia do rio para o Peba e suas implicações para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Recebido o requerimento, deputada Marília Campos. Requerimento, deputado Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos no município que integra a bacia do rio Paraupé, tendo em vista o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Recebido o requerimento dos deputados. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase, com a palavra o deputado Gustavo Santana para a apresentação do requerimento. Presidente, bom dia a todos, nossos colegas aqui da nossa comissão. Estou pedindo aqui um requerimento que a gente peça à Vale do Rio Doce para que manda um relatório de estabilidade das barragens que constam no Alarp Zona, zona de atenção, aquelas oficialmente apontadas com perigo. É importante, pois temos que deixar os moradores que moram ao redor dessas barragens cientes da realidade. Então, esse é o pedido, que são oito barragens, que é a barragens Capitão do Mato e barragens de Ique B em Nova Lima, barragens de Itacoaras no São Sebastião das Águas Claras em Nova Lima, barragens de Menezes 2 em Brumadinho, barragens de Laranjeiras em Barão de Cocás e barragens de Forquilha 1, 2 e 3 em Ouro Preto. Recebido o requerimento do deputado Gustavo Santana, o deputado Gustavo faz um requerimento aqui muito importante, que já foi realizado também, foi lido pelo deputado Carlos Pimenta. Eu acho muito importante, deputado Gustavo, nós aprovarmos esses requerimentos não só com o certificado atual da presença aqui do vereador Wagner de Oliveira, de Juiz de Fora, vereador do nosso partido, sejam bem-vindos. Está convidado a fazer parte da mesa aqui, vereador, para dar a volta. Esses requerimentos são muito importantes, deputado Gustavo Santana, e eu tenho frisado que não só a importância de nós recebermos a informação atual, os certificados atuais que atestam a estabilidade das barragens ou não atestam, no caso das barragens que foram evacuadas. Não existe o certificado que atesta a estabilidade, foi por isso que aconteceu a evacuação, mas que nós também tenhamos esses certificados ao longo dos últimos dois anos, para que nós possamos fazer uma comparação da evolução desses certificados. Deputado Carlos I, nós conversamos aqui, deputado Oswaldo Lopes, na audiência, na reunião passada, que grande parte desses empreendimentos, dessas barragens, não tiveram alteração estrutural nenhuma nos últimos dois meses, mas, devido a fatos externos e ao rompimento da barragem de Brumadinho, houve a negativa de atestar a estabilidade dessas barragens, mostrando, mais uma vez, a vulnerabilidade da relação existente entre empresas responsáveis pelas barragens, as empresas responsáveis pelas barragens e as empresas contratadas para testar e certificar a estabilidade dessas mesmas. Fato é que nós tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho, também o rompimento da barragem de Mariano. Então, esses dados, nós solicitamos que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, assim que seja aprovada, possa enviar com celeridade esses dados para essa comissão, para que todos os deputados possam se debruçar e fazer essa avaliação diante desses importantes documentos que serão fornecidos pela Secretaria de Estado. Nós fizemos também o requerimento de informação de todas as empresas, acho que são oito empresas que são responsáveis por atestar a estabilidade das barragens mineiras que estão hoje atendendo a certificações pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e nós esperamos que essas empresas estejam presentes aqui na audiência pública para debater também a metodologia utilizada e explicar para a população qual foi o motivo que essas empresas, que essas barragens que eram atestadas, que tinham certificado de estabilidade, foram evacuadas após o rompimento da barragia de Brumadinho. Aí eu quero passar também, devido a agências, deputado, a reuniões fora e reuniões temáticas relacionadas ao fato de Brumadinho em Brasília estar ocorrendo hoje, são duas reuniões que estão ocorrendo hoje e amanhã em Brasília, houve um pedido de vários convidados para que essa audiência fosse, a audiência pública fosse adiada para uma data posterior ao carnaval. Então nós fizemos uma reunião, conversamos com os convidados para que essa audiência pública pudesse ser realizada na data de quinta-feira, que era uma data comum para os convidados, para que eles pudessem participar da audiência pública, que é importante mais a participação desses órgãos e desses convidados. então ficou para quinta-feira, dia, só para poder avisar aqui, Ana, quinta-feira, dia 14, às 15 horas, ficou marcada a audiência pública referente ao rompimento da barragem de Brumadinho e à segurança das barragens mineiras. Nós queríamos fazer, estava programado para fazer hoje, mas, como nós não teríamos a presença de todos os convidados, nós resolvemos atender a solicitação e fazer o adiamento dessa audiência pública. não tem jeito de passar para quinta de manhã, não tem roupa, não tem roupa, não tem roupa, não tem roupa. Não está marcada ainda, deputado, eu vou tentar verificar, deputado, só para eu, é porque esse horário foi o horário comum de todos os... Eu sei, dos convidados. Os convidados. Mas eu faço um apelo à Vossa Excelência, porque Oswaldo mora aqui em Belo Horizonte, não é, Oswaldo? Vossa Excelência também mora fora daqui. E eu moro lá em Montes Claros, então, geralmente, nas quintas-feiras, a gente poderia tentar ver se consegue marcar as audiências, pelo menos quinta de manhã. E aí dá para a gente participar, porque, senão, eu vou ter que ficar aqui quinta, não consigo voo, vou ter que voltar na sexta-feira, mais um dia. Então, ver se faz um esforço, se marca a data para quinta-feira, a gente pode fazer, começar às 10 horas da manhã, e podemos correr a tarde toda, e sempre, eu tenho esse problema de locomoção, e tem um voo marcado, tem um voo que sempre sai daqui para Montes Claros, todos os dias, todas as quintas-feiras, que sai aqui às 17h30. Então, dá para participar tranquilamente da audiência. E quinta-feira, uma reunião dessa, ela dura, sinceramente, umas seis, sete horas com tranquilidade. Aí facilita para a gente. Então, ver se é possível, se não for paciência, mas se for possível, marcar para quinta-feira, 10 horas da manhã. Deputado, nós tentamos até marcar para quarta-feira, porque seria uma data no meio da semana, só que não houve a disponibilidade de todos os envolvidos. Foi a data que nós conseguimos convergir o horário. mas vou tentar ainda entrar em contato, vou pedir para a assessoria entrar em contato com os deputados. Até mesmo os convidados para chegar aqui na parte da manhã, eles têm um dia todo para ficar, não fica aquela pressa danada, o cara está, eu quero falar logo, eu preciso sair. Então, isso prejudica muito a audiência. Se possível, se o senhor consegue realizar essa audiência, que é muito importante, eu ia até marcar uma audiência da Comissão de Saúde, para a gente analisar as questões também, não só na visão, no ângulo do meio ambiente, mas na questão de saúde, é uma consequência muito grande de uma tragédia dessa natureza. Isso facilitaria até para mim, como presidente da Comissão de Saúde, para a gente direcionar os nossos trabalhos. Se possível, quinta-feira, às nove horas, dez horas, qualquer hora, sete horas da manhã, nós estamos aí, não tem problema nenhum. Está registrada a solicitação e vamos fazer o possível para atender a solicitação de V. Exª. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os cidadãos, como não tem nenhum cidadão inscrito, cumprida a fidelidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.